Ao escrever sobre a cidade de Belo Horizonte, eu penso nas nossas relações sociais e os processos disciplinares que as organizam. BH é a nossa personagem aqui nesse livro, mas o leitor pode ler esse livro refletindo sobre outras tantas cidades do Estado, do país e do mundo, porque afinal o que se estuda mesmo quando se analisa uma cidade são as relações sociais, as relações humanas, como a sociedade se organiza e a cidade é uma espécie de palco onde tudo isso acontece.